E a ele eu vou falar e dizer que ele é santo, santo é o Senhor, rei dos reis, a ele eu cantando glória, glória ao Senhor, rei dos reis. Amiga, indo pra igreja, olha a cara dessa bendita, tô até de óculos pra disfarçar, né amor, mas vamos louvar o Senhor hoje, né querida, vamos, vamos sim, porque hoje é mais um dia e é isso aí. Olha meu coração, quando você tiver esse movimento desse cabelo, você me avisa, tá? E aí meus corações, como é que vocês estão meus milionários? Ai, acabei de chegar de um culto abençoado. Ó, abençoado, pessoal, a gente sempre reclama das coisas, né? Quando é uma coisa, é outra. Eu queria ter o cabelo liso. Gente, que facilidade. É só fazer assim, ó, pluc, e o cabelo tá bom. Cabelo cacheado dá trabalho, amor, dá trabalho. Mas eu tô usando um produto, pessoal, olha como tá crescendo, que eu tinha uns buracos aqui, né? Outros aqui e outros aqui. Tá crescendo, ó, tá crescendo, mas... Pessoal, tem muita gente jogando pedra na minha amiga, achando que ela tá fazendo maldade. Não, pessoal, ó, pra quem não sabe, eu comecei uma aposta aí, eu não, ela que fez aposta comigo, de rolar dinheiro aí, quem emagrecer mais por mês tem que pagar uma pra outra, né? E aí eu tô fazendo a despedida, né, nesse último final de semana aqui pra começar. Porque, pessoal, tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Só isso pra despertar, só isso pra, bum, sabe, pra você despertar e dizer, eu não posso perder dinheiro, entendeu? Então eu vou ter que ir lá. Ai, trocar de roupa, pessoal, trocar de roupa, pessoal. Eu agradeço a cada um aí que tá se inscrevendo no meu canal, mandando mensagem. Olha, pra vocês saberem que eu falo sério, e eu não minto, eu fiz até uma listinha aqui de nomes, ó. Mayara Silva, Filha do Rei, Adani Coelho, Anabelle, Sandra, Alessandra, Marcela de Paula, todo mundo que tá me apoiando aí no meu emagrecimento. Tô sedentária, até passou de uma escada. É, não, pessoal, agradecer a todos vocês, todos vocês, meus coraçunes. Trocar de roupa, pessoal, tem que trocar de roupa. Ai, amiga, pensa na preguiça que eu estou. Ai, que preguiça. Que preguiça. Mas hoje é mais um dia. Mais um dia que eu posso comer, tá? Que amanhã, meu amor, já acabou. Ai, eu vou comer aqui um monstro, um monstro. Olha só, meu bebê, vou mostrar pra vocês, meu nenêzão. Olha o tamanho desse nenê, maior do que a minha cabeça. Olha. Meu melão, meu mamão, vou comer agora. Tô com fome, tô com fome, eu posso comer, querida. Eita, meus corações, acabou. Acabou a brincadeira, tá? Eu sei que eu já falei algumas vezes isso. Que é? Você, hein? Acabou de novo. Olha, vocês ouviram ele e disse, acabou de novo. Até ele já sabe mais, meu amor. Aquele que cai, tem que se levantar. Então, tá eu aqui de novo. Ai, vamos seguir em frente. Né? Mas, é pra um bem melhor. Até porque, pessoal, tá chegando o verão. E a gente tem que tá melhor nesse negócio aí. E agora, a partir de hoje, vou tentar fazer um vlog todo dia. O possível, tá bom? O homem tá animado porque eu vou começar amanhã o negócio. Mas tá, pessoal. É isso aí. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esse pequeno vloginho. Ai, tá bom, pessoal. Obrigada aí pela ajuda. Obrigada pelo apoio. Todo mundo falando. Vai, Emília. Tô contigo. Vou começar de novo. Vou tentar de novo. Tamo junta. Obrigadão, meu amor. Vamos junto, porque eu vou ganhar essa aposta. E eu até tô gostando dessa iniciativa. Eu até gostei dessa aposta. Porque, assim, eu tenho que ir em frente. Ter um foco, tá? E é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu gosto muito de vocês. Me segue lá no Instagram. E a gente... Vou tentar fazer stories no Instagram. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se inscreve no canal. E até lá. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho